Oi, oi, oi gente! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um suco de manga para aliviar esse calorão. Com apenas uma manga eu vou fazer 2 litros de suco natural. Tô aqui no rancho e vou fazer um suco aqui refrescante, um suco de manga com esse calorão que tá. Então eu vou fazer 2 litros de suco de manga com apenas uma manga, vai render 2 litros. Então aqui eu tenho a manga, essa manga aqui, eu não sei que manga que é essa, eu não sei se é a manga Palmer, se é a manga Tommy ou se é a manga Maçã. Pode ser qualquer dessas três mangas, né, que ela não tem fiapo, então apenas uma manga aqui, ó. Coloquei ela na palma da minha mão para vocês terem noção do tamanho, então é uma manga. Vou picar ela e vou colocar no meu liquidificador, vou colocar a água gelada e açúcar. O açúcar é a gosto, tá? Porque a manga já é bem docinha, então açúcar a gosto. O barulho é porque eu tô no rancho, então ó, tem barulho de pássaros, de água, piscina calorão. Então vamos fazer um suco aqui refrescante. Ali em cima da minha mesa tem pão crescendo, já liguei o forno, vou assar pão, pão caseiro. E bora fazer aqui o suco de manga delicioso, pra esse calorão. Coloquei aqui a água gelada e aqui, ó, quase, vai dar quase 2 litros aqui. Depois eu vou colocar o açúcar, aqui tá o açúcar, eu vou colocar um pouco de açúcar e bora bater. Vou deixar bater aqui uns 2 minutinhos. Prontinho aqui, ó, deixei bater bastante, tá prontinho o suco de manga. Como vocês podem ver, uma manga, 2 litros de suco e fica bem consentrado. Olha que lindo! Suco de manga aqui, ó, tomar um suco, nessa vista aqui maravilhosa, suco de manga aqui refrescante. E é isso, agora eu vou colocar o restante do suco na garrafa de 2 litros, que eu coloco na garrafa de 2 litros pra deixar na geladeira. Suco de manga pronto, ó, rende 2 litros, tirei ali um copo pra tomar. E é isso, ó, agora eu vou levar ele pra geladeira, pra ficar mais geladinho. Com esta vista linda, vou tomar o suquinho geladinho e aqui tá os meus pães, né, pão caseiro que eu acabei de fazer. E olha o resultado, que lindo! Se vocês gostaram do vídeo, deixa like pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva!